E aí oi gravando hoje eu não vou fazer lá eu tô felizão vai conseguir bater 1.200 inscritos no canal e 4.100 horas o canal mas é no YouTube aí já tá em análise pra começar a monetizar Que legal, cara Qual que é o canal? Então, o nome do canal é 1996 Mas Se você procurar Trilha Trilhão em Guriri Espírito Santo Você vai encontrar mais fácil Espírito Santo É Deve ser difícil achar É, não, só Ficou parecendo um bagulho que a porta está em 1996 Vamos botar aqui League of Legends Canal do Garcia? Não Não É se fizeram Um vídeo bem engraçado Galera Nossa, a gente vai Destruir com eles Não, mas Só mais acertar as iscas Falma Oh Morreu Não errei Não estou fazendo item de lentidão Eu sempre coloquei o ponto errado, cara, na níquel Botava no Q Eu não ganhei Não, não ganhei Mas eles precisavam mudar ela, cara O Q é só para stunar Então a gente tem que jogar muito bem para conseguir Falta dano, né, cara Nossa Nossa, cara me acertou aqui Nossa, cara Nossa, cara Jogando escondido Vou atacar um Relay aqui também Vou atacar esse item aqui, um Relay É, GG É, ele veio de bolinha, ele deve saber jogar pelo menos Ou sabe como funciona, né Passar com o Relay Passar com o Relay Ah, caralho Nossa, errei Ah, caralho Ah, cara Que ponto errado Troca Escolhendo E aí E aí E aí E aí Agora eu vi Agora eu vi que vai ser difícil mesmo Nossa, cara Aquele cara se transforma no... Ele fica escondido ali Ele fica escondido ali, cara Ele fica escondido ali, cara Não 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 Há Ele fica escondido ali Ele fica escondido ali Ele fica escondido ali Não dá para levar? Não dá para levar? Aí o cavalo imundo. Não dá para levar? Aí o cavalo imundo. Opa, 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 não tem que fazer. Ah, isso aqui ativa. Mais item 20 dela. Que bom. Não dá para levar? 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 O que é isso? 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 O que é isso?